Podemos começar, gente? Eu vou só fazer aqui uns avisos e comentar algumas coisas em razão deste dia importante de movimentação, ainda que virtual, mas movimentação que está sendo feita, organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, enfim, tem-se há algum tempo já, algumas semanas, utilizada aqui o dia 7 de maio para essa marcha virtual em defesa da ciência, um pacto pela vida, e que tem sido apoiado pela Unicamp de diversas maneiras. Me apresento, meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, todos aqui são colegas do IFIX, a quem já agradeço bastante por terem contribuído com a proposta e, claro, aceitado participar. Eu vou começar até fazendo uma retificação, esse segundo webinar que nós estamos realizando no dia de hoje. O webinar, pela parte da manhã, ele descreveu as atividades que têm sido feitas pela Força-Tarefa de Combate à Pandemia da Covid-19, Força-Tarefa aqui da Unicamp. E, naquele momento, no fim do webinar, nós havíamos sido alertados por outras regionais da SBPC de que estavam havendo alguns ataques em algumas das... Gente, desculpa, minha cachorra aqui latiu, infelizmente isso vai acontecer em algum momento. Já tentei isolar aqui um pouco, mas não tem muito o que fazer. Mas, enfim, o ataque que recebi agora só dela, mesmo com latidos. Mas uma sala do Zoom havia sido invadida em Minas Gerais e o site da SBPC e da manifestação virtual caiu, os sites caíram, mas caíram por um motivo muito bom, não foi pelo ataque, caíram porque teve um acesso muito grande e eles não suportaram. Depois voltaram à ativa. Então, só para desfazer a informação que não estava correta, na verdade, a gente estava com esse receio, mas, infelizmente, teve uma sala que foi atacada, mas esperamos que isso não aconteça. Bom, eu queria, então, dar o início aqui a apresentação desse webinar. E nós propusemos esse nome, Ciência sob Ataque, o que temos a defender? Reflexões das Ciências Humanas, como uma forma de compartilhar reflexões de colegas de diversas áreas das Ciências Humanas que têm a ciência como objeto, não propriamente da sua reflexão de pesquisa, não todos aqui, alguns sim, mas que, com certeza, têm mobilizado esforços para que esse debate seja feito desde a perspectiva das Ciências Humanas. Bom, então, eu gostaria de apresentar a todos e todas que estão assistindo, pela rede da Unicamp, pelos canais, a professora Josiane Serazoli, que é historiadora aqui do IFIX da Unicamp, e ela tem como área de pesquisa história política, história urbana, e vem desenvolvendo projetos e reflexões sobre o ensino de história. Eu queria também apresentar o professor Álvaro Bianchi, que é cientista político, atual diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O Álvaro tem pesquisa sobre a história do pensamento político, principalmente italiano, mas brasileiro também, e com ramificações latino-americanas em geral, né, Álvaro? E sobre as origens da ciência política. E tem feito uma reflexão em suas intervenções recentes sobre as disputas em torno da ciência. E, por fim, gostaria muito também de agradecer, eu já estou aqui fazendo na ordem das apresentações, gostaria bastante de agradecer a professora Joana Cabral, que é antropóloga aqui do IFIX. Ela tem como temas de pesquisa etnologia indígena, modos de saber e práticas de conhecimento, e tem aí como ela mesmo destrafegado pelos diálogos entre a antropologia e a biologia. Eu agradeço muitíssimo a vocês pela contribuição que vão dar aqui hoje. Eu vou, então, iniciar convidando a Josiane para fazer a sua apresentação inicial. O que nós combinamos aqui é uma fala entre 10 e 15 minutos de cada um. Depois, a gente vai trazer algumas questões, vamos levantar algumas questões, algumas podem ser feitas aqui para quem está participando na sala do Zoom, podem ser feitas pelo bate-papo, e outras que me chegarem por outros meios. Vou pedir até uma ajuda aí de quem está nas redes sociais. tem o Valério, jornalista do IFIX, que pode estar olhando e coletando um pouco dessas informações, o Max também que está aí. Queria, enfim, agradecer todos que contribuíram à RTV, à assessoria de imprensa da reitoria, aqui da administração, e à secretaria de eventos do IFIX. Bom, gente, falei demais já, desculpa que tinha muita coisa para descrever aqui a atividade, mas o mais importante é que ela está no escopo de uma defesa, não só da ciência, mas em razão do contexto que vivemos, um pacto pela vida e de defesa das medidas de isolamento e distanciamento social que permitem a diminuição da transmissão da COVID-19. E aí, a partir disso, como eu estava dizendo, os nossos colegas vão fazer essa intervenção inicial e depois a gente passa para os debates. Muito obrigado. Josiane, por favor, se você puder iniciar. Perfeito. Boa tarde a todos, a todas que estão aí acompanhando todos os canais possíveis. Agradeço muito pela iniciativa, pelo convite, o Sávio, e é um prazer estar com o Álvaro e Joana. Seria um prazer maior estar junto, mas estamos juntos, separados, e por uma causa superimportante e isso que nos une aqui a todos que estamos aí nas diversas conexões. Venho falar aqui como historiadora, então, dez minutos, estou marcando aqui, Sávio, mas você é o chefe da sala e pode me interromper a qualquer momento. ele não contou uma parte da preparação, que ele deu dez minutos, mas ele deu três questões complexas para a gente pensar. Então, eu já começo diretamente ao que eu fui pensando a respeito disso, em defesa da ciência. Pensei, poderíamos discutir, inclusive, se a forma de entender ciência se aplica à história, mas isso é uma discussão entre historiadores, não interessaria a essa pauta agora. A gente pode também fazer isso, mas estou assumindo aqui a ciência como um saber sistemático e totalmente debatido entre os pares, validado nesse debate, onde os consensos, eles não são estáveis, eles são provisórios, justamente porque é esse debate que constrói a ciência. A história é um tipo de conhecimento que tem uma característica importante que está presente em várias ciências, que é debater sempre sobre si mesmo, conseguir se repensar, repensar aquilo que está fazendo. Nesse sentido, é um tipo de atuação no mundo que se coloca totalmente em oposição a qualquer conhecimento revelado, algo que vem como uma verdade dada, estabelecida. A história está sempre pensando. E aí, quando Sávio colocou esse desafio para nós, as perguntas de fundo que ele colocou para orientar a reflexão, como e por que essa área de atuação pode ser defendida como a ciência, qual a importância dela, várias questões girando em torno disso, o papel dessa área do conhecimento, especificamente, a história. Eu não tive dúvida de qual a resposta mais importante neste momento para esse debate e entendo que na história contemporânea é uma resposta que cada vez mais aumenta sua importância. Quem é o historiador? Quem é a historiadora? É aquele profissional que tem como dever lembrar aos seus concidadãos, lembrar à sociedade tudo aquilo que a sociedade tem vontade de esquecer. E esse dever é extremamente incômodo porque justamente num momento em que algumas pessoas querem fazer com que a sua verdade, a sua revelação se coloque como superior a todas as outras, o historiador é esse sujeito que fica lembrando que não é exatamente assim, não são esses os fatos, essa interpretação não é possível, essa interpretação está enviesando, está, de algum modo, impedindo que se perceba as verdadeiras contradições. Então, mesmo que sempre seja possível na história, está descobrindo, fatos novos e interpretações novas sobre os fatos, ela está sempre em busca de uma posição justa e ética em relação à sociedade que faz com que, assim como em nossas vidas, não seja possível assumir que nós chegamos onde chegamos esquecendo erros, esquecendo coisas que nós gostaríamos de esquecer. Eu acho que faço aqui uma analogia com qualquer história de vida, qualquer um numa situação de convívio social que vá falar alguma coisa sobre si mesmo para quem não conhece, vai tentar primeiro contar partes da história que seja mais apresentável, convincente, e depois, quando a relação está consolidada, você começa a contar coisas que não gostaria de ter escondido. é uma analogia para a gente pensar o conhecimento histórico, mas esse dever profissional ele é bastante incômodo, é um dever mesmo, isso nos coloca neste momento em alguns riscos, por exemplo, no dia 24 de abril, como eu disse inicialmente, o historiador está sempre voltado a interpretar, sim, mas a partir de fatos, não de invenções ou de ideias saídas de alguma imaginação, mas fatos, dia 24 de abril poderia render um grande webinar estável aqui de tudo que aconteceu, fatos que aconteceram no dia 24 de abril. Dia 24 de abril foi o dia em que o ministro da justiça que contava, conta ainda com o grande apoio de uma parte expressiva da população, fez uma espécie de delação em público, justificando a sua saída, alguns gostam de chamar de um desabafo, mas, dada a posição dele, vários fatos relativos ao momento político que a gente vive, hoje ficaram ali expistos, geraram uma enorme tensão, foi nesse dia também que o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez estabeleceu uma posição por unanimidade contrária à constitucionalidade do movimento Escola Sem Partido, foi nesse mesmo dia, isso, porque eu falo disso aqui exatamente quando estou falando sobre o dever profissional de lembrar aos concidadãos aquilo que eles desejassem supostamente esquecer, porque exatamente uma Escola Sem Partido busca disciplinar aquilo que é possível falar sobre o passado, versões mais amenas sobre momentos traumáticos ou mesmo negacionismo, essa semana nós tivemos a Secretaria de Comunicação do governo homenageando como herói um dos generais que foi, um dos militares que foi condenado na Guerra do Araguaia em 1964, todas essas tensões que tentam apagar algumas situações bastante traumáticas e muitas que estão já decididas na justiça em favor da democracia e não da ditadura, da repressão, todas essas situações têm levado a uma tensão muito grande ao trabalho do historiador hoje. Vou passando aqui para outras perguntas que o Sávio colocou para a gente. Contra o que essa ciência histórica hoje está se colocando? Quem são os inimigos? Acho que nesse dia 24 a gente teve vários inimigos desfilando. O Escola Sem Partido é um deles, o movimento negacionista é outro, várias iniciativas não profissionais de divulgação do conhecimento histórico também hoje são uma dificuldade bastante grande e uma livre interpretação como se fosse possível a qualquer um estabelecer qual é a sua verdade desligada dos fatos que ocorreram. E nesse mesmo dia, dia 24, para nós que trabalhamos com história, algo bastante importante também aconteceu. era o último dia para que o presidente da República fizesse a sanção presidencial a um projeto de lei que está há 11 anos tramitando entre Câmara e Senado por iniciativa do senador Antônio Paim. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade no Senado depois de ter passado por vários debates, foi formulado um projeto de lei que simplesmente regulamenta a profissão do historiador. O historiador como geógrafo, como físico, como biólogo, como arquivista, passa a existir como uma profissão reconhecida. Não tem nenhuma reserva de mercado nessa iniciativa, ela busca dizer que quem fala de história é o historiador. E nesse dia 24, que era o último dia para a sanção presidencial, houve o veto total ao projeto aprovado no Senado. Então, nesse mesmo dia 24, o que faz um historiador? Vamos olhar os fatos. você tem um governo publicamente sendo questionado por dentro, a partir de um personagem importante, dentro da composição inicial do governo, foi um dos primeiros ministros a ser anunciado por esse governo. Temos a condenação no Supremo Tribunal do Movimento Escola sem partido e, para terminar o dia, a gente só soube disso quando foi publicado no Diário Oficial, isso foi divulgado três dias depois, foi no final de semana, esse veto com uma justificativa bastante questionável de que, com a regulamentação da profissão do historiador, estava dificultada a liberdade de expressão. A regulamentação de uma profissão não tem nenhuma relação com liberdade de expressão, tem justamente a relação com a responsabilidade sobre aquilo que é dito. A liberdade nunca vem descolada da responsabilidade. E aí, eu queria chamar a atenção, acho que estou chegando aqui no fim do meu tempo, queria chamar a atenção para, então, aquilo que o também o Sávio colocou como uma questão importante para nós pensarmos, pensei muito sobre isso, Sávio, o que nós temos em comum, pensando que somos ciências, somos ciências humanas, eu acho que esse cuidado, esse zelo com a responsabilidade profissional que nos joga para uma responsabilidade comum a todos, nós vivemos num momento bastante individualista e essa responsabilidade ela precisa ela precisa passar pelo campo profissional e precisa passar também pela maneira como nós olhamos para a profissão, então, quando quem não é da área da história ouve alguma coisa que não parece fato, não parece apoiado em algum fato, desconfie, quando encontrarem alguém falando muito de algumas palavras como palavras de ordem, como se elas tivessem um sentido flutuando no espaço sem um sentido concreto, desconfie, a palavra liberdade tem sido usada de formas indefensáveis, vamos entender qual é a história dessa palavra e como é que ela dialoga com aquilo que a gente vive hoje e aquilo que pode pode ser pode ser feito. Então, o trabalho de fato importante na história hoje é falar claramente, conscientemente, a partir de indícios daquilo que de fato acontece e sabendo que há interpretações, mas sem invenções. Esse eu acho que é o recado mais importante que a gente tem hoje pensando em termos de conhecimento histórico. E aí, como eu estou falando aqui também em nome da Associação Nacional de Professores de História e eu não ia saber compartilhar uma tela, eu vou fazer uma coisa bem feia, eu vou compartilhar a tela do meu celular. Dá para ler? Pode até afastar um pouquinho. Eu não consigo ver o que estou mostrando. Está dando para ver. certinho. É o nosso movimento contra o veto ao PL 368, que está sendo apoiado por muitos, com muitos parlamentares e mesmo parlamentares de direita não estão entendendo porque o historiador não pode ser um profissional. Então, essa contribuição como alguém da história gostaria de trazer para nossa marcha pela ciência, pacto pela vida e agradecer muito essa oportunidade de falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, Josiane. Eu queria pedir desculpa a você porque, de fato, um dos pontos que eu tinha que dizer da apresentação era justamente uma ideia das perguntas que eu formulei, como eu também deixei em aberto para vocês a seguir ou não, mas eu acho que vale a pena fazer isso agora, até para alimentar a discussão depois. Desculpa, Josi. Isso foi até publicado junto com a divulgação do evento em que eu dizia que nos últimos anos vêm se fortalecendo estratégias políticas e discursivas que rivalizam ou negam, rivalizam com ou negam o conhecimento produzido pelo campo acadêmico científico. ocorre que as ciências humanas apresentam uma longa trajetória de reflexão sobre esses modelos, os usos e as disputas em torno da ciência. Muitas críticas foram feitas internamente. E nesse contexto desafiador em que os danos desses ataques se mostram preocupantes, é quando eu convido vocês a refletir sobre o que é a ciência na sua área de atuação, quais são os agentes e interesses em jogo que rivalizam com o consenso existente nas suas diversas áreas científicas, saberes que não são formulados pela ciência, mas diferentemente desses ataques, eles convergem para explicações científicas, e por fim, o que a Joseli pegou ao longo da sua fala, esse fundo comum presente em todas as áreas do conhecimento e que nos engaja aqui hoje na defesa da ciência. Desculpe não ter feito essa apresentação mais detalhada antes, agradeço muito pela sua contribuição que nos deu caminhos tão promissores para a continuidade do debate, instigantes, e vou passar então agora ao Álvaro que vai fazer a sua reflexão. Boa tarde a todos e todas, espero que estejam bem em segurança em suas casas. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre, tentando responder uma pergunta que está no título da convocação, a ciência sobre ataque, o que temos a defender? E eu já de cara apresento o meu enunciado. O que nós temos a defender é o conhecimento socialmente construído e socialmente validado. Os manuais de filosofia da ciência costumam enumerar um conjunto de características que definiriam o que é ciência ou o que é o conhecimento científico. e dentre essas características geralmente estão lá a sistematicidade, a generalidade, a coerência, a determinação dos enunciados e a objetividade. E o que eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês é justamente sobre esta característica do conhecimento científico que já foi muito discutida pelas ciências sociais. digamos, é uma discussão fundante das próprias ciências sociais. Mas eu gostaria de falar um pouco desta última característica porque ela nos ajudaria a compreender certos debates contemporâneos e certos ataques que a ciência sofre hoje. Eu queria que nós poderíamos dizer de uma maneira muito rudimentar, depois eu vou tentar voltar a esta ideia, de que o conhecimento objetivo seria constituído por enunciados que poderiam ser enunciados simples ou complexos, ou seja, podem ser enunciados do nosso dia a dia, como as pedras caem ou a chuva molha, ou enunciados mais complexos com teorias, leis da física, da química, enfim, que possuem propriedades e características que transcenderiam os estados de consciência e as crenças dos indivíduos que emitiram aqueles enunciados, ou seja, um conhecimento objetivo poderia, a princípio, ser um conhecimento partilhado por todos. Esta definição um pouco rudimentar que eu apresentei aqui, ela nos põe perante algumas armadilhas que uma leitura ingênua do objetivismo poderia implicar. Por isso, eu creio que é importante tornar as coisas um pouquinho mais precisas. Quando afirmamos que um conhecimento é objetivo, não queremos dizer necessariamente, embora algumas pessoas pensem assim, que um indivíduo ou um grupo de indivíduos pode chegar a esse conhecimento deixando de lado seus valores, suas crenças, suas ideologias, suas ideologias e suas experiências pretéritas e presentes. Eu considero que esta carga subjetiva é ineliminável do próprio conhecimento, ou seja, ela é parte, em primeiro lugar, do próprio processo de conhecimento, daquilo que torna as pessoas capazes de descobrir coisas e de conhecê-las. Mas este processo por meio do qual as pessoas descobrem coisas e conhecem estas coisas, ele é um processo que, como eu disse, ele carrega todos estes valores, todas estas ideologias, as experiências, e traz a marca destes valores, destas crenças, destas ideologias, naquilo que é conhecido. E aqui está o problema, justamente, que uma forma de objetivismo ingênuo implica. O objetivismo ingênuo, ele acredita que a observação nos dá acesso direto ao mundo, um acesso que não seria, justamente, mediado por aqueles valores, as ideologias, as nossas experiências pretéreas. E, desse modo, o objetivismo ingênuo, ele acaba por confundir o conhecimento que temos do mundo com o próprio mundo das coisas. Uma, digamos, uma maneira de ilustrarmos isto, a qual podemos recorrer, é uma afirmação que eu já vi mais de uma vez ser feita a respeito da lei da gravidade, a qual teria uma existência objetiva. Nós podemos, inclusive, pensar a respeito da existência objetiva da força, da gravidade. Mas a lei da gravidade é uma construção, ou seja, ela é um ato do conhecimento. bem, se nós assumirmos uma posição mais cuidadosa a respeito da objetividade do conhecimento, nós poderíamos pensar que o conhecimento objetivo é aquele que pode ser intersubjetivamente partilhado e comprovado por outras pessoas. Ou seja, esse caráter objetivo do conhecimento científico é o que faria da ciência um empreendimento social. A imagem do cientista no senso comum é a de um empreendedor individual. É o laboratório de Dexter, é o mundo de Birkman, ou seja, é sempre o cientista isolado do mundo, em uma caverna como o alquimista, no porão de um castelo realizando seus empreendimentos. Mas a ciência não é isto. A ciência é um empreendimento social, um empreendimento coletivo. E, por isso, não basta a confiança que o cientista tem na veracidade da sua descoberta para que esta descoberta seja aceita pela comunidade de cientistas como uma nova parte do conhecimento científico, para ser reconhecida como tal, esta descoberta deve ser passível de ser submetida a novos testes independentes feitos por outros cientistas. Ela deve, portanto, ser falsificada ou falseável, como diria Carl Popper. E os próprios testes, por sua vez, também devem ser considerados objetivos, ou seja, devem ser realizados de acordo com protocolos conhecidos e aceitos como adequados pela comunidade científica. Devem ser passíveis de serem replicados por outros cientistas. Por isso, o conhecimento científico é um conhecimento que deve ser plenamente transparente, apesar da sua complexidade. Mas, para a comunidade dos cientistas, deve ser perfeitamente transparente o caminho que levou à produção deste conhecimento e os testes aos quais este conhecimento foi submetido. O fato, entretanto, e aqui as coisas ficam mais complexas, creio, o fato de um conhecimento sobreviver aos testes, o fato de um conhecimento científico sobreviver às provas a qual este conhecimento é submetido, não torna ele verdadeiro. A mecânica newtoniana, por exemplo, essas famosas leis do movimento e da gravitação passaram por muitas provas antes de se revelarem inadequadas para explicar o movimento de partículas atômicas e serem substituídas pela mecânica relativística. Ainda assim, continuamos utilizando a mecânica newtoniana para descrever aproximadamente o movimento de uma pedra que cai. Vamos utilizar a mecânica esteniana para isto. A ciência aqui, isto é importante, não pode nos dizer se um conhecimento é verdadeiro. O que ela pode nos dizer é se ele é adequado empiricamente, ou seja, se ele descreve, se ele explica ou se ele interpreta de maneira adequada a certos fenômenos, se essas descrições, explicações ou interpretações estão de acordo com a realidade observada. Então, para ser considerado empiricamente adequado, o conhecimento deve gerar expectativas a respeito da realidade que veio de fato a ocorrer, ou seja, que nós possamos de fato observar na realidade. Mas se nós abandonamos, então, a ideia de verdade científica e nos inclinamos em direção a uma visão da ciência que reconhece a sua capacidade de formular um conhecimento que seja empiricamente adequado, isto, em um certo sentido, é reconhecer que o conhecimento científico é sempre precário e provisório. Ele busca a verdade sem nunca alcançá-la. O que define um conhecimento científico não é o fato dele ser verdadeiro ou não. Talvez possamos dizer e seja mais correto inclusive dizer que o conhecimento científico ele duvida da verdade, ele duvida das verdades e da possibilidade de atingir e deste modo o conhecimento científico marca a sua distância com outras formas de saber e certamente marca a sua distância com a religião a qual não pode construir-se em cima da dúvida só pode construir-se em cima da certeza da palavra revelada. O conhecimento científico portanto não é um conhecimento que se acomoda ele sempre se põe em risco a ciência não nos dá certeza a ciência recomenda prudência e embora isso possa ser interpretado como uma fragilidade da ciência perante outras formas de conhecimento é justamente esta precariedade do conhecimento científico que constitui a sua força porque é esta precariedade do conhecimento científico que sustenta este como empreendimento social como uma experiência intersubjetivamente partilhada quando nós e isto tem sido recorrente nos debates nos debates atuais vemos a ciência ser questionada em nome de certas de certas crenças de certas opiniões é sempre bom nos lembrarmos desta que é a cláusula de segurança da ciência a possibilidade deste conhecimento do conhecimento científico ser sempre submetido a novos testes ser sempre submetido a novas provas testes e provas que devem ser reconhecidos como válidos como válidos pela comunidade pela comunidade de cientistas o resultado da ciência a verdade coloquemos aí esta verdade entre aspas da da ciência desta experiência intersubjetiva a verdade da ciência está no consenso que ela consegue produzir em uma comunidade de especialistas creio que para começarmos a nossa conversa posso posso ficar por aqui espero que temos oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito obrigado pela atenção de todos e todas obrigado Álvaro pela apresentação organização dos argumentos e da cumprimento da proposta que a gente comentou eu aprendendo aqui a como mediar um webinar estou percebendo que é muito mais difícil do que mediar qualquer atividade acadêmica normal porque tem que ficar atento com mil coisas que estão acontecendo incluída minha cachorra que às vezes me interrompe eu também quero fazer um registro importante que essa atividade já falei a respeito do dia em defesa da ciência da marcha virtual pela ciência impacto pela vida mas fazer um agradecimento especial ao professor Marcelo Mori da biologia aqui da Unicamp que é o secretário regional da sub-área 2 de São Paulo da SBPC e que enfim tem organizado as atividades da SBPC na sub-área e que viabilizou junto aqui com o nosso esforço essa atividade então o professor Marcelo fez isto muito importante de agradecimento vou então passar agora a professora Joana por favor boa tarde agradeço a oportunidade de estar ao lado dos meus colegas Sávio Álvaro Josiane a cachorra do Sávio que está aí com a gente eu vou me ater aqui a uma coisa um pouco mais fechada para conseguir dar conta de uma série de questões super complexas que o Sávio colocou para a gente então vamos lá bom em uma tradição que vem sendo denominada de science studies ou em português estudos da ciência que reúne diferentes abordagens para uma análise crítica a antropologia da ciência é sem dúvida uma protagonista a antropologia da ciência tem justamente como especificidade olhar a ciência em ação para a gente usar uma expressão de um dos fundadores dessa área que é o Bruno Latour ou seja descrever e analisar processos de produção do conhecimento científico onde o campo das controvérsias interessa sobre maneira justamente porque a gente está olhando para os saberes que ainda estão em disputa e não estão estabilizados de vez esse tipo de análise das ciências humanas sobre a ciência conduziu a uma série de reflexões sobre o processo histórico de emergência do que a gente conhece como ciência moderna que tem justamente a sua fundação no século XVI com nomes como Francis Bacon e Galileu reflexões essas que demonstram como esse regime de conhecimento com seus métodos e regras é historicamente forjado e situado em uma perspectiva social determinada algo que a gente poderia chamar de uma forma bastante ampla e genérica de ocidente moderno e que tem o capitalismo como um dos pilares estruturais essas análises da ciência em ação que olham as atividades realizadas em laboratórios e bancadas e que descrevem como os artigos são elaborados e como os saberes são estabilizados em verdades é algo que aponta justamente para como a ciência opera com uma confecção dos fatos um fato é feito isso não significa de modo algum como alguns ataques rasos têm querido crer que a ciência marcha a reboque do que a gente quer que ela seja isto é que os cientistas inventam ou criam fatos orientados por simples ideologia seguindo aquilo que melhor se encaixa aos seus desejos em uma dada conjuntura política pessoal ou histórica os fatos são arduamente feitos cientistas trabalham duro em diálogo direto com o mundo e com seus colegas para que os fatos possam emergir operam com regras do jogo científico no qual como nos ensina a filósofa Isabel Stanger entre outros autores é preciso a replicação e a corroboração dos pares bom o que essas duas regras de ouro do regime científico significam que um experimento ou uma ideia precisa poder ser replicado em outros lugares posto à prova em diferentes contextos e por outros sujeitos ser discutido e então corroborado por outros cientistas e aí temos um fato bem feito o real emerge isso para dizer que as ciências humanas de modo geral e a antropologia em específico tradicionalmente se elas operam uma crítica à ciência isso de modo algum significa se desfazer da ciência se desfazer do real ou se desfazer dos fatos menos ainda se alinhar aos ataques recentes que o saber científico sofre de certos setores da sociedade que o fazem sem o trabalho necessário de elaboração de novos fatos e colocam o real a perigo com base em factoides mal costurados e sem lastro uma vez que não possuem replicabilidade verificação e corroboração como escreveu meu amigo e colega da USP o professor Estélio Marras e aqui eu cito ele não se ataque ideologia e política se não com ideologia e política bom a crítica aliás é uma das regras do jogo da ciência sem ela não se caminha não se produz inovações ou aperfeiçoamentos falo aqui de uma crítica fundada em processos complexos e árduos de trabalho sobre os modos de produção da ciência uma crítica igualmente lastreada pela verificação e pelos pares uma crítica que não se desfaça dos fatos mas componha com os fatos e complexifique os fatos essa é uma forma crítica fundamental à própria ciência logo a gente não pode deixar que o contexto de ataques à ciência nos paralise em nossa vocação nesse jogo crítico legítimo um dos apontamentos feitos pela antropologia da ciência em específico por Latour e Stengers é que uma série de regimes de saber foram deixados historicamente no ostracismo do conhecimento acusados de crença folclore etnociência como nos mostra Latour crença é uma categoria de acusação uma categoria de diminuição e silenciamento largamente usada pelo ocidente moderno para subjulgar outros sistemas de conhecimento não por acaso é disso que nos acusam os setores obscurantistas que bradam que a ciência é uma crença setores esses que insistem em perpetuar processos de exclusão e não por acaso jogam nesse pacote obtuso de crença a ciência crença segue sendo categoria de acusação só que agora na boca de pessoas ainda mais nefastas que buscam ampliar o ciclo de exclusão e de morte nesse processo histórico de emergência da ciência moderna entre aqueles que sofreram com as acusações e com silenciamento violento que promoveu exclusão estão os povos indígenas seus complexos sistemas de conhecimento foram tidos em um momento do pensamento científico e aqui eu insisto em um dado momento histórico do pensamento científico como crença folclore mito cultura discurso velho na ciência mas que é perpetrado pelos setores obscurantistas e negacionistas que agora se voltam contra a ciência como se esses povos nada tivessem a nos dizer e ensinar sobre o mundo sobre o domínio daquilo que a gente insiste em chamar de natureza a antropologia se ocupou desde a década de 1960 sendo um dos marcos a obra do Claude Lévi-Strauss a demonstrar como os conhecimentos desses povos estavam pautados em processos de observação experimentação e inventividade que em nada eram inferiores à ciência na obra Pensamento Selvagem o antropólogo estruturalista apresenta uma profusão de dados produzidos por etnólogos e etnógrafos aqueles especialistas que se dedicam a viver com povos que não se enquadram nisso que a gente chama de ocidente moderno para então descrever seus modos de vida e filosofias dados esses que demonstram vasto conhecimento sobre fauna e flora pautados e aqui eu cito o velho mestre francês abre aspas em séculos de observação ativa e metódica hipóteses ousadas e controladas para serem rejeitadas ou comprovadas por meio de experiências incansavelmente repetidas bom por caminhos distintos daqueles empreendimentos por caminhos distintos daqueles empreendidos pelas regras do método científico cada povo autóctone que se espalha pelo globo possui conhecimentos complexos e minuciosos sobre o ambiente que os cerca saberes produzidos conforme seus regimes de conhecimento que assim como a ciência são investigativos e tem como marca diferencial operar com o material sensível do mundo para pensar e produzir inovações que permitam um modo de existência pleno regimes de saber que possuem regras próprias de circulação corroboração observação e experimentação a ciência vem reconhecendo a importância e relevância de tais saberes que haviam sido ignorados e marginalizados em um momento histórico específico é verdade que esse reconhecimento ainda está aquém do trabalho árduo de inovação e reflexão que esses povos indígenas fazem há muito tempo é também verdade que as estruturas de poder surrupiaram muitos saberes indígenas sem lhes render os devidos créditos e dividir a glória de grandes achados que melhoraram a vida humana daí a necessidade da incansável crítica da antropologia da briga que antropólogas têm travado para que os próprios indígenas tenham as suas críticas à ciência ou vidas por meio da crítica poderemos em algum momento chegar em um encontro de conhecimentos mais digno no que se refere ao tratamento dado aos saberes indígenas o famoso curare veneno feito por grupos amazônicos para caçar com flechas e zarabatana foi a base de onde os cientistas conheceram o alcaloide detubocurarina a partir do qual desenvolveram nosso principal anestésico a detubocurarina atua bloqueando a passagem de estímulos neurais às fibras musculares e é usado também para produzir o relaxamento necessário para realizar as intubações algo fundamental na pandemia em que vivemos o curar indígena é importante dizer não é apenas a extração do sumo de uma única espécie mas uma mistura de algumas espécies vegetais o que nos demonstra que não estamos diante de uma descoberta casual mas sim do esforço de um verdadeiro espírito investigativo a ayahuasca utilizada em diversos contextos rituais e religiosos do mundo ocidental moderno também é uma criação indígena bastante complexa segundo os estudos científicos as duas espécies o banisteropscapi e a psicótria viridis combinam-se em um processo metabólico para produzir seus efeitos entorpecentes uma planta possui uma molécula que atua em nossas enzimas responsáveis por decompor o princípio ativo contido na outra isso significa que sem a junção dessas duas espécies o efeito desejado não se produz bom como tais povos chegaram a achados tão complexos e precisos essa é uma questão sobre a qual muitos antropólogos e outros especialistas se debruçam e que me moveu nas minhas pesquisas o ponto é que os regimes de conhecimento indígena produzem fatos por meio de outras regras de produção de saberes podemos ainda citar o arsenal de espécies domesticadas e cultivadas por povos indígenas das terras baixas da América do Sul a mandioca o tabaco pimenta abóbora batata doce a lista é longa pesquisas recentes na área de biologia molecular e arqueologia demonstram que as trocas entre povos pré-colombianos da Mesoamérica com povos amazônicos permitiram a emergência do milho que nos alimenta hoje que teve suas feições e processos de domesticação finalizado e alterado em solos amazônicos a agrobiodiversidade mantida de forma insistente e teimosa por povos indígenas é reconhecida pela FAO a Organização das Nações Unidas pela Alimentação e Agricultura como uma tábua de salvação para a erosão genética promovida por práticas de monocultivo de plantações de uma única variedade de batata milho etc procedimento que quase matou de fome irlandeses no século XIX mas esses exemplos ainda são bastante irrisórios perto da imensidão do conhecimento desses povos e de suas contribuições já realizadas e daquelas que estão em devir para o bem-estar de uma humanidade em geral humanidade essa que por vezes insiste em ignorar o conhecimento de tais povos e seus modos de existência seguindo uma marcha desenfreada por um ideal de desenvolvimento e consumo já sabidamente pouco sustentável os povos indígenas resistem e insistem mas a marcha desenfreada e violenta desse ideal de desenvolvimento não é criticado apenas por pensadores e pensadoras indígenas tem sido alvo de críticas de cientistas sociais de biólogos meteorologistas ecólogos e até de vertentes da economia uma vez que nos empurrou para a beira de uma crise ambiental sem precedentes que tem sido chamada hoje de antropoceno o aquecimento global e a perda de biodiversidade tem sido assuntos pesquisados pela comunidade científica há algum tempo e já se constituem como fatos consolidados basta uma rápida pesquisa pelas nossas grandes revistas como a Science e a Nature para encontrar dados sobre a ameaça de extinção e sua correlação com o aquecimento global no mais vale lembrar que as doenças zoonóticas como leishmaniose raiva febre amalela chikungunya entre outras bem como as doenças que pulam de um ciclo de transmissão entre animais para humanos agora mundialmente conhecido o fenômeno do spillover como no caso de doenças virais de ebola hiv e covid estão associadas a desequilíbrios ecológicos e ao desmateamento e a desastres ambientais como aqueles provocados no Brasil pelo rompimento de barragens aqui aqui por caminhos por caminhos de produção de conhecimento e fatos bem distintos indígenas e cientistas se encontram no reconhecimento de que estamos diante de um perigo fatal termino aqui com breves palavras do Davi Kopenawa pensador e anomame que escreveu mais de 500 páginas para nos alertar sobre os riscos das desmesuras da nossa forma de existência e aqui eu cito Davi se insistirem em saquear as florestas todos os seres desconhecidos por vocês brancos e perigosos que nela habitam e a defendem vão se vingar bom e assim eu termino deixando vocês com essa meditação desse Yanomami muito obrigada muito obrigado Joana eu não tenho palavras aqui para agradecer todo o esforço e investimento que vocês tiveram para trazer essas reflexões eu acho que a todos e todas que estão acompanhando já perceberam que dessa atividade que tem um objetivo mais imediato de defesa de compartilhar os esforços num dia específico em defesa da ciência numa atividade organizada pela SBPC também puderam ver o quanto que esse material que vocês já produziram que vai ficar registrado vai ser fonte de consulta para todos aqueles que tem a ciência como um ponto de reflexão e questão e querem continuar dentro dessas enfim desse projeto que de alguma maneira necessariamente é diverso mas que vocês tentaram encontrar fundos comuns ou um fundo comum que não só esteja no interno a ele mas externo também então queria agradecer muitíssimo a vocês algumas convergências e divergências apareceram eu acho que vocês podem ficar bastante à vontade agora para reagir um pouco àquilo que cada colega falou aqui no bate-papo tem uma possibilidade de vocês das pessoas que estão na sala colocarem questões a Nachelle aqui nossa colega da antropologia também para a Benisa aqui as falas eu vou fazer o seguinte a gente pode ficar a gente tem como previsão seguir até as seis e meia pode passar um pouquinho disso não tem problema mas eu ia pedir intervenções um pouco mais rápidas para vocês nesse momento em que pudesse trazer para um primeiro plano de análise essa disputa que não é do presente mas que talvez agora tenha sido acentuada a respeito da autonomia desse campo acadêmico científico e de como ele tem se tem se exigido dele uma certa orientação que muitos cientistas dentro de um modelo de ciência evitam que é dizer o que deve ser feito a ciência está tendo um destaque como se aquilo que se produz internamente necessariamente levasse a uma formulação normativa sobre o que se dizer isso a meu ver tem o contexto de uma pandemia em que os dados produzidos por essas áreas possibilitam já criar um certo bom senso sobre as medidas que priorizam a vida e aquelas que não priorizam mas aí eu ia pedir um pouco para vocês trabalharem nesse registro e fiquem à vontade também de tocar altos prontos a respeito dessa posição delicada de cada um dentro da sua área de ter que comunicar para fora dela e ter que em alguns momentos fazer uma defesa de certos princípios que não são necessariamente a ciência e claro que eu estou absolutamente matando a fala pegando extraindo só uma coisa que me chama atenção para poder responder a sua provocação sabe e Joana levantando a criticidade da ciência a partir de outros saberes acho que a primeira coisa que me vem à mente como é que a gente tem coragem de estar em rede nacional na televisão com canais de grande divulgação estabelecendo verdades estabelecendo isso deve ser feito isso não deve ser feito às vezes eu estou assistindo e eu fico com relação bem ambígua entre querer ou não querer ser uma epidemiologista hoje porque sinto como se a ciência estivesse num desconfortável lugar de um BBB científico como se fosse um grande Big Brother e tem que produzir conhecimento sobre uma situação inédita desconhecida um vírus que tem um comportamento que está sendo investigado ainda e tem que dizer assertivamente faça isso não faça aquilo acho que é preciso você tomar muito cuidado nessa nessa exposição para preservar essa dinâmica de criticidade interna que faz o conhecimento científico e não passar a ideia de que isso é relativo torna qualquer tipo de saber relativo as falas que foram colocadas aqui me estimulam muito a pensar nisso esse conhecimento tem que ser convincente não porque ele é proclamado de forma mais alta ou porque ele é dito mais vezes mas porque ele demonstra que como ele lidou com as dúvidas como ele lida com as hipóteses ele demonstra o caminho e esse caminho chega como convincente porque ele é claro porque ele é ético e porque ele pode dizer coisas desconfortáveis então eu acho que esse BBB científico às vezes eu fico realmente bastante aflita com os colegas que estão sendo chamados a falar e ele nos nos expõe e como a ciência é muito jovem se a gente pensar em termos de história conhecimento científico da maneira como a gente compreende hoje organizado em compartimentos etc ele é muito 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 recente em história isso é nada é muito pouco ele pode se fragilizar então eu acho que é um momento muito delicado e eu fico me perguntando queria colocar essa provocação devolvendo para 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 a mesa será que a gente pode chamar de mesa não sei para o quadrado é só colocar virtual depois uma mesa virtual aqui para os colegas como é que as ciências humanas se colocam nisso porque vejam é para 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 mim todas as áreas do conhecimento lidam com as indagações a criticidade sobre si mesmo a necessidade de sempre debater a validade dos conhecimentos que está produzindo e avançar a partir desse debate mas as ciências humanas acabam sendo colocadas como aquelas em que há uma desconfiança sobre o que está fazendo que passa a impressão de que elas estão mais estariam mais sujeitas a subjetividade como o Alvaro passou um pouco sobre essa questão quer dizer não seria o momento aí eu vou colocar como uma uma provocação mesmo e foi a Joana que me provocou a pensar isso seria o momento de nós aproveitarmos essa exposição e pedimos também espaço para defender o decrescimento econômico porque nós conhecemos por dentro nos nossos estudos o tamanho das contradições e das profundas desigualdades que são produzidas da maneira como nós fazemos e dos riscos ambientais etc a gente pode passar aqui um outro webinar inteiro falando sobre essas questões seria possível a gente assumir essa pauta e dizer olha o decrescimento econômico para todas as as combustíveis aquelas atividades que consomem combustíveis fósseis que dependem de combustíveis fósseis e crescimento para as áreas de cultura educação saúde por que por que não estou devolvendo aqui como uma provocação para a gente pensar obrigado Josi bom vamos autogestão vamos mas livremente Álvaro e Joana fique à vontade não sei se Álvaro você quer já posso posso falar só por favor me avisem se a se a minha conexão estiver instável estiver travando porque eu já recebi alguns alertas aqui de que a conexão não está lá muito muito firme eu acho que às vezes vou falar um pouco aqui das ciências humanas e das ciências sociais às vezes nós adotamos uma estratégia a estratégia da autoilusão quando nos referimos às ciências sociais e enfatizamos o potencial crítico das ciências sociais o que as ciências sociais nos permitiriam seria uma crítica da realidade existente e uma abertura para projetos que estimulariam a autonomia e a emancipação e por que que eu digo que isto é uma estratégia de de autoilusão porque de fato essa não é a ciência social que é praticada internacionalmente pode ser que talvez seja a ciência social que nós aqui praticamos ou a ciência social que predomina no âmbito do nosso instituto mas um olhar um pouco mais amplo para o contexto internacional das ciências sociais nos levaria a adotar um olhar um pouco mais crítico a respeito das próprias ciências sociais às vezes nos falta isto este olhar crítico sobre aquelas práticas que orientam o nosso fazer científico mas também a respeito da própria comunidade científica na qual nós nos incluímos mas suponhamos que a ciência social tal qual ela é praticada não tem sido capaz de produzir um conhecimento crítico que abra as portas para a via da autonomia e da emancipação o que ainda assim a ciência social nos deixaria ou seja onde é que estaria a sua relevância eu tenho me inclinado cada vez mais a um a um programa mínimo para as as ciências sociais procurando também deixar um pouco de lado o que seriam as ilusões a respeito do nosso próprio campo eu creio que as ciências sociais nos permitem justamente perceber de que é possível olhar o mundo de várias maneiras ou seja as ciências sociais na pior das hipóteses ela é um estímulo à tolerância é um estímulo a uma visão pluralista a respeito a respeito do conhecimento do conhecimento humano isto eu creio que é próprio das ciências sociais nós não apenas não desconfiamos da verdade mas se fosse possível dizer que temos as nossas nós muito rapidamente chegaríamos às conclusões a conclusão de que na verdade nós temos muitas delas ou seja nós temos muitas maneiras de ver esta realidade nós chegamos a muitas destas verdades ou muitas maneiras adequadamente empíricas de ver de ver o mundo e justamente justamente estas muitas maneiras a respeito das quais as ciências sociais insistem eu acho que a Joana nos traz muito isto para pensarmos que é a contribuição de fato das ciências sociais ou poderíamos dizer a contribuição mínima que nós podemos trazer para o debate existem muitas maneiras de ver o mundo é isto que as ciências sociais estão dizendo e precisamos justamente estimular a tolerância ou seja impedir que estas múltiplas maneiras de ver o mundo descambiem uma guerra civil uma guerra de todos contra todos é isto que eu acho que é o programa mínimo das ciências sociais no mundo contemporâneo era isto bom vou fazer algumas reações aqui pensando um pouco nessa grande questão que é o que afinal o que as ciências sociais as ciências humanas podem contribuir a minha defesa é que a crítica importa muito que a crítica não é pouca coisa e é por meio dela e a crítica feita dentro do jogo da ciência é o que a gente pode auxiliar na produção de outros das outras áreas científicas que acabam sempre tomando a cena por exemplo em situações como a que a gente está vivendo hoje mas não é eu acho que ainda a noção de crítica pode ser desdobrada também em como as ciências sociais e humanas podem complexificar uma série de questões com as quais a gente está lidando a gente pode pegar o exemplo que nos é mais visceral nesse momento que é a pandemia bom as ciências sociais é a área mais repleta de instrumentos para poder pensar em formas de prevenção e de controle da doença em comunidades desde comunidades indígenas que tem outros modos de sociabilidade e que portanto a ideia de um isolamento social como que a gente está fazendo cada um na sua casa inexiste e é impraticável pragmaticamente como se a gente pensar nas áreas de periferia onde a vida comunitária tem outra forma então acho que é um momento diante dos ataques que as ciências humanas e sociais sofrem no Brasil com esse governo é um momento de a gente levantar a nossa eficácia no mundo e aí eu acho que quando eu falo que as ciências humanas e as ciências sociais fazem a crítica à ciência isso é fundamental para o processo de crescimento e desenvolvimento da ciência não é uma coisa exclusivamente retórica mas que tem um efeito sobre o mundo um efeito fundamental para um bem-estar e para resolver um problema que é um problema bastante complexo a pandemia não é uma questão exclusivamente de ordem da biologia ou de epidemiologistas eu acho que a gente vai precisar uma integração a gente está diante de um problema complexo com uma série de variáveis e que uma única disciplina área disciplinar vai poder dar conta disso e eu acho que a gente tem que começar a meter a colher e levantar essa bandeira da necessidade e da elementalidade das ciências humanas frente às demais enfim acho que é isso eu só para avisar um pouco mais no caso da Joana e menos do do Álvaro deu uma cortada ao vídeo mas a fala continuou então eu não fiz nenhuma intervenção para não atrapalhar o argumento mas eu aviso se tiver eu vou eu acho que tem uma questão que acho que é importante também até dizer para quem está assistindo essa atividade ela só existe existe agora por conta de esforços que tem sido feitos por diversos especialistas de diferentes áreas que integraram a força tarefa da Unicamp de combate à pandemia e aí nas conversas no caso eu fui me integrando e fui tendo essa propondo algumas ideias para esse dia que foi aceita de uma forma muito importante e foi muito bem-vinda pelo professor Marcelo Mori e estou dizendo isso porque é nesse momento de diálogo com colegas de outras áreas em que quase de forma intuitiva você vai e aqui eu estou dando um pouquinho da minha contribuição você vai um pouco percebendo que esse fundo comum ele aparece em determinados momentos e aqui foi falada a Josiane citou a questão da responsabilidade em relação a como lidar com aquilo que acontece com conhecimento a tolerância e a forma de ouvir aquele que se dedicou a fazer algo nesse ponto de vista seria acho que a segunda questão que eu queria colocar para vocês que tem a ver com a tendência já descrita bastante fortemente no fim já no fim do século XIX mas um pouco mais do começo do século XX a tendência um tanto quanto inevitável de especialização do conhecimento que faz por exemplo com que eu e acho que outros tantos colegas tenhamos sempre que tentar fazer um esforço de ter que acompanhar o desenvolvimento de outras áreas mas chega num ponto que eu acho que se torna impossível ou seja você sabe exatamente o que aquele campo de conhecimento fez imagine de áreas mais distantes das ciências humanas que muito menos a gente saberia qual é o estado da arte daquele campo o que eles consideram como consenso naquele campo minha pergunta nesse sentido é a forma de divulgação do conhecimento produzido pelas ciências sociais ciências humanas não teria que ser pensado de uma forma um pouco mais sistematizada e com mais esforços dado que é muito comum quando nós vemos colegas que tentam fazer isso serem atacados por especialistas que dizem bom você não está dando conta de tudo aquilo que eu sei como sair desse ciclo e tornar então as ciências sociais mais relevante para o debate público na medida em que eu estou aqui pensando como alguns colegas cientistas na biologia conseguiram fazer isso agora e conseguiram ser compreensíveis enfim claro tem especificidade da área especificidade do contexto seria possível as ciências humanas terem uma forma de divulgação ou o fato de estar inerentemente fundamentada em disputas com tradições que tem a ver com a sociedade não só com o campo científico torna isso mais complicado eu gostaria de reagir a isso colocando a pergunta para qualquer área qual a área que não está qual a área do conhecimento que não está sensibilizada por disputas por interesses se nós formos bem rigorosos a ciência é bastante interesseira ela vai onde tem dinheiro o financiamento para pesquisa que viabiliza ou inviabiliza a pesquisa a gente tem interesse em disputa o tempo inteiro porque depois de ter tido outra outro evento de SARS dessa síndrome respiratória aguda quando ela deixou de ser relevante do ponto de vista da preocupação sanitária deixou de ter pesquisa deixou de ter investimento em pesquisa as pesquisas também pararam se a gente não tivesse parado essas pesquisas hoje provavelmente teríamos outras respostas para o desafio que lida exatamente com isso então isso vale para todo conhecimento não vale só para ciências humanas para sociais não aqui acho que a gente tem uma facilidade que a gente não sabe usar qualquer um que vive respira caminha está no meio social sente vê desigualdades pode não pensar sobre elas mas sente e vê que é o nosso tema fundamental que aparece nas nossas pesquisas de N formas mas está lá então qualquer um vê é nosso dever que a responsabilidade quando eu falei lá no início o historiador ele tem o dever profissional de dizer aquilo que as pessoas gostariam de esquecer isso vale para todos nós como eu estava falando em termos de memória social em termos de conhecimento histórico mesmo sobre a sociedade mas vale para todos nós como uma reflexão sobre o que é como que a gente tem construído nossas vidas que é nosso dever social com todas as ferramentas de criticidade teórica que nós temos é falar isso mas falar de um jeito acessível e como a natureza do debate acadêmico ela sempre é bastante especializada e assim deve ser tendo que não é para abrir mão disso a gente acaba não prestando muita atenção na difusão científica temos iniciativas que tratam disso e a gente enfim deve buscar participar mas na área de história muito recente de coisas aqui uma época das revistas nós muitos de nós escrevemos foi maior de fato ela já foi maior nos anos 70 nos anos 80 a participação das ciências sociais da filosofia no debate público era muito mais muito mais intensa mas eu creio que isto é é por um lado era por um lado um efeito do próprio momento do próprio momento histórico mas também do lugar que a universidade ocupou naquele momento naquele momento histórico a universidade brasileira ela é parte do processo de de redemocratização de nossa sociedade e uma parte ativa e muito muito importante a partir das décadas de 90 houve um certo refluxo da presença da ciência social no debate público mas ela permanece agora contraditoriamente as iniciativas organizadas de difusão científica no âmbito das ciências humanas elas são muito pequenas se nós formos ver por exemplo a quantidade de blogs associados associados aos grupos de pesquisa sediados no no FCH são poucos e a maioria deles não tem o caráter de difusão científica a maioria deles o que eles estão fazendo é divulgando papers mesmo paper que é publicado na revista depois aparece o link lá no no blog eu acho que nós precisamos mudar essa 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 atitude ou seja aceitamos de forma muito muito passiva esse lugar no qual os poucos das ciências sociais foram empurradas na na sociedade esta posição subalterna a qual as agências de fomento colocaram as ciências sociais as ciências humanas agora de maneira muito mais muito mais forte a nova normativa do CNPq com relação ao PIBIC é claramente isso uma subalternização ou até mesmo a exclusão da ciência social do financiamento da distribuição de recursos para o financiamento da pesquisa mas nós fomos reagindo disto reagindo a isto com estratégias de acomodação e que grande parte aceitaram esta posição marginal eu acho que precisamos dar um basta a isto precisamos reivindicar o nosso lugar na ciência brasileira e reivindicá-lo de maneira mais efetiva isto implica em canais mais eficientes mais eficazes de diálogos com a com a com a com a sociedade abrir estes abrir estes 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 canais era isto bom é ainda que eu concorde com os meus colegas de que a gente tem um problema com de fato com o que a gente pode chamar de divulgação científica eu não vou reiterar o que já foi dito eu queria colocar uma outra questão em relação a isso quanto na verdade esse ataque não é efeito de uma disputa histórica entre aquilo que foi chamado de ciências duras e ciências moles o quanto eu concordo com essa ideia de que talvez as ciências sociais tenham um comportamento certamente passivo diante esse ataque histórico dessa rixa interna ao campo científico onde os cientistas sociais não estariam falando sobre fatos eu acho que talvez seja mais já passou o tempo das ciências sociais poder a outra ciência sendo feita a outra simplesmente não estarem sendo contemplados por pura produção de conhecimento e sociedade no fim talvez um dos grandes problemas que as ciências sociais enfrentem que a gente tenha se descamoteado com esses ataques diretamente tirando financiamento das áreas de ciências sociais se deve por exemplo a algumas disputas e ideias de certa forma defendidas em alguns momentos das ciências sociais com a noção de relativismo como se a noção de relativismo parece ter sido na minha opinião um grande tiro no pé das ciências sociais na medida em que a gente sai de uma disputa e de uma ação sobre a produção de um conhecimento que é pertinente ao mundo a noção de relativismo leva talvez a uma ideia falaciosa de que tudo depende de uma perspectiva de um ponto de vista e nos joga as ciências sociais para aquelas ciências que podem falar exclusivamente da cultura e que não tem nada a dizer sobre o mundo sobre aquilo que a gente chama de natureza então eu acho que um momento como esse onde a gente tem um problema que é extremamente complexo que eu insisto que a gente tem uma doença que para a gente poder compreender e resolver esse problema a gente tem um número de variáveis enormes como por exemplo certos padrões culturais animais chineses e de outras populações de convivência por exemplo com animais silvestres e de certas formas de criação também ocidentais dos animais que levam por exemplo a esse fenômeno do spillover isso é algo pertinente a certos modos de produção social que as ciências sociais é justamente a área que pode ajudar a entender esses processos e a pensar em possíveis soluções para que esse tipo de fenômeno possa ser contido então é fundamental a gente as ciências sociais agora também falarem sobre a natureza também falarem sobre aquilo que é pertinente ao mundo e não nos fixar nesse lugar que nos foi relegado num lugar de um polo a princípio supostamente mais fraco que é o polo da cultura então me parece que o meu diagnóstico é que a gente não tem um problema só de divulgação científica a gente tem um problema de produção de diálogos entre as disciplinas e dessa divisão falaciosa entre ciências duras e moles entre cultura e natureza que é preciso ser revisitada está sendo revisitada há um bom tempo pelas ciências humanas mas a gente de fato pouco consegue se comunicar isso para fora e pouco consegue comunicar com os nossos pares de outras áreas disciplinárias muito obrigado a gente vai encaminhando ao fim vou voltar a palavra aqui a vocês para as questões deixa eu ver o professor Marcelo Nobel reitor a quem a gente agradece a audiência e a possibilidade de fazer esse debate aqui pelos canais da Unicamp que nos ajudaram bastante a RTV a assessoria de comunicação e ele vai deixando aqui um texto depois que nós podemos passar eu para encaminhar ao fim eu queria até em razão do contexto que fez com que vários colegas das áreas não das áreas das humanas daquelas contrárias áreas duras ou exatas seja qual for o nome que se dê também se sentiram ameaçados pelo tipo de política científica que tem sido feita nos últimos anos ficou a meu ver claro a esses colegas que não só as ciências sociais estão ameaçadas mas todos aqueles que tem algum tipo de a pesquisa básica aquela que não pode viabilizar a sua justificativa no curto prazo ou que não tem o critério econômico muito discernível nesse curto prazo então vejo que a gente tem um campo muito importante sendo construído em todas as áreas que começa a reconhecer e já reconhecido de certa maneira mas tem mais sensibilidade a esse compartilhamento de experiências eu termino pedindo a vocês então um pouco já que estamos nesse contexto da pandemia e isso de fato nos coloca num tempo numa temporalidade distinta é a hora que muitos começaram a olhar aquilo que foi produzido por cientistas sociais historiadores enfim conjunto cientistas dentro da área das humanas que fizeram relatos sobre outras pandemias sobre outras epidemias e dali se tirou um saber acumulado que hoje repercute de certa maneira no que nós vemos o que não significa que está tudo resolvido mas o ponto que eu queria chegar hoje nós temos ainda que precisando de fortalecimento a gente tem um sistema único de saúde dentro dessa pandemia e a gente tem universidade pública dentro desse contexto que conseguiu se organizar em poucas semanas para poder contribuir para esse processo às vezes quando se fala de ciência fora em alguns jornais ou por algumas lideranças políticas aparece como um ente que vem do nada e está aqui isso aqui é a ciência vamos ouvir a ciência quantas gerações precisaram passar por enfim informação quantos instrumentos quanto investimento teve que ser feito para que isso existisse agora vocês estão mais pessimistas ou otimistas em relação à forma pela qual essa defesa que eu acho que é um comprometimento da universidade pública consigo mesma e comprometimento com o sistema único de saúde público universal mais pessimistas ou otimistas em relação a isso e eu só vou dar uma olhadinha aqui porque vieram algumas questões que eu acho que estão aparecendo e se eu conseguir juntar não era só a colocação do texto do professor Marcelo que eu deixo aqui disponível depois só dizer se é positivo ou negativo o momento nunca nunca uma pergunta pode ser tão tão simples eu vejo que é uma oportunidade singular que a gente tem como como alguém que trabalha com história com tempo tendo que a experiência do tempo ela é diretamente ligada com a experiência da cultura a gente só consegue mudar uma experiência do tempo quando a gente concilia a mudança da cultura a mudança do tempo eu vejo hoje uma uma busca por respostas dentro da mesma experiência do tempo que nos levou a esse lugar terrível em que a gente está essa experiência do tempo que a gente tem hoje é da urgência é é da inconsequência é a resolução do problema imediato isso que vem sendo acelerado desde o século XIX pelo menos mas isso vem de fato afetando a nossa forma de olhar para todas as sensibilidades dentro da maneira como a gente vive então por um lado eu vejo como algo muito negativo tudo que está sendo pedido para a ciência para o sistema de saúde para a universidade pública é uma resposta imediata que está diretamente ligada com essa percepção do tempo temos um problema resposta agora você tem dois dias para dar essa resposta se não tem resposta você está desprezado e está fora das estratégias por um lado eu vejo como muito negativo por outro estando hoje também além de professora também dentro de uma das ações da universidade no Observatório de Direitos Humanos eu tenho tido oportunidade de participar de reuniões encontros com muita gente fora do âmbito acadêmico e que a percepção que eu tenho é que impedem uma opinião e demandam uma impressão para a universidade seja sobre a saúde seja sobre outras outras questões com um interesse muito grande aberto a nos ouvir e querendo de fato se encantam com as respostas que são dadas não no sentido pejorativo se encantam de se deixar realmente afetar por elas entender puxa eu não tinha pensado nisso eu acho que é o grande papel que a universidade pode ter e eu acho que a universidade pública tem espaço para ser comprometida com isso é colocar em pauta modos de olhar ou questões que não tinham sido pensadas antes ou que não tinham sido pensadas dessa forma vejo uma oportunidade mas dentro desse mesmo sentido de urgência então equilibrar um pouco essas duas essas duas forças daquilo que nos intima a responder e daquilo que nos chama a uma visibilidade acho que é uma algo que deve nos nos mobilizar nesse momento todos nós estamos com a rotina totalmente afetada e talvez não estejamos com toda a tranquilidade para poder pensar as melhores estratégias mas entendo que é preciso tomar nota de ideias mesmo que sejam pareçam hoje impossíveis de serem executadas mas coisas que a gente possa ir desenvolvendo e mudando na nossa ação não 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 sentido eu diria dá um parâmetro muito interessante para a gente entender o que a gente gostaria que fosse o SUS ok a gente está falando do país com 5 milhões de habitantes é quase é uma região metropolitana de Campinas e meia a gente não está falando da mesma da mesma escala mas eles praticamente não têm mais problema com com o vírus que nos aflige é porque eles têm um atendimento básico à saúde absolutamente preciso e como a gente está falando de pandemia a gente falou dessa relação entre as áreas eu vou aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda divulgação ok pode ser divulgação de um trabalho que eu sou realmente fã gosto muito é o trabalho da Sara Zoubel e da Bia Guimarães no podcast 37 graus se vocês entrarem só no site do 37 graus podcast já vão ver que ele é realizado muito bem feito onde elas trabalham com elas não trabalham com áreas da ciência embora uma seja bióloga a outra jornalista elas vão onde a ciência está então por uma por uma coincidência o programa desse dessa temporada assim que elas chamam temporada de 2020 é sobre epidemia e elas começaram a fazer em agosto do ano passado então não tinha nenhuma epidemia elas na verdade estavam interessadas em entender aquilo que um pouco a Joana colocou essas doenças que são acabam sendo socialmente marginalizadas porque o vírus Zika o Zika vírus gerou o tipo de problema que gerou de forma totalmente desigual no país e elas tinham essa questão e foram atrás e elas entrevistam historiadores elas entrevistam sociólogos elas entrevistam médicos elas entrevistam as pessoas é muito muito interessante o trabalho que elas estão fazendo e eu acho que colocam também em outro lugar em outro patamar a ciência uma ciência que está comprometida e chama 37 graus porque é a temperatura na qual todo conhecimento científico é desenvolvido que é a temperatura do corpo humano eu gosto dessa ideia todas as ciências são humanas para elas porque todas se desenvolvem aqui a 37 graus então elas sabem que eu sou fã delas e no escondo sim vocês devem saber que a ciência política ela não se caracteriza por fazer previsões muito confiáveis não é? ou seja a nossa capacidade de errar a respeito sobre sobre o futuro é considerável mas eu acho que pela primeira vez a ciência política está em condições de fazer previsões bastante bastante exatas e a previsão que nós podemos fazer é que amanhã vai ser pior amanhã depois de amanhã semana seguinte mês seguinte próximo ano nós vamos para uma uma situação no qual do ponto de vista político econômico e social vamos enfrentar uma crise muito aguda com reflexos profundos e muito duradouros na na sociedade na sociedade brasileira este digamos é o meu pessimismo de praxe ele precisa ser ele precisa ser anunciado agora do ponto de vista da universidade embora a universidade esteja passando por uma situação crítica na Unicamp nós tivemos nós temos uma previsão de queda das receitas uma queda aguda das receitas se estima no mínimo 170 milhões de reais mas isto pode chegar a mais de 200 milhões de reais uma contração orçamentária importantíssima mesmo mesmo assim mesmo nesta situação eu creio que a nossa universidade sai maior do que ela é do que ela era até até então e eu destaco a mobilização imediata da Unicamp neste contexto neste contexto de crise a Unicamp foi a primeira universidade do país a determinar a suspensão das atividades presenciais e com isto ajudou a definir uma política para o estado de São Paulo e uma política em nível nacional que tem se revelado até o momento a política mais efetiva de confronto à pandemia ao mesmo tempo uma mobilização notável universitária como diretor do instituto eu tenho acompanhado no notável então tenho visto uma mobilização notável da comunidade da comunidade universitária como diretor do IFCH tenho tido a oportunidade de acompanhar isto no âmbito do nosso do nosso conselho universitário e dos diferentes órgãos da administração central a universidade reagiu muito prontamente a esta crise e reagiu de maneira vigorosa e reagiu e isto é uma coisa que também creio que é notável ela reagiu derrubando paredes derrubando muros que muitas vezes nos mantinham isolados acantonados nas nossas próprias especialidades nos nossos próprios institutos eu tenho a certeza de que a universidade sai maior da crise mas enfrentando enfrentando enormes dificuldades sai maior porque estamos mobilizando nossos recursos humanos porque estamos mobilizando as nossas energias mas até quando nós conseguiremos enfrentar a crise exclusivamente com as nossas energias ou seja até quando nós conseguiremos superar estas limitações que são postas pela contração orçamentária isto é uma dúvida e uma questão com a qual nós temos que ficar é isto obrigado obrigado Álvaro Joana Álvaro ia falar que você estava evitando falar do pessimismo da razão e do otimismo é sempre eu ainda não falei do internacional de Porto Alegre Ságio brincadeira muito obrigado acho que esses desafios a gente está vendo no nosso dia a dia nas instâncias da universidade e tem essa força que está sendo construída também de um diálogo bem interessante que todos nós temos aprendido bastante Joana na verdade eu não vou escolher nenhuma das alternativas que o Sávio deu porque não vou me arriscar tanto mas eu gosto muito de uma ideia que está presente na fala da Josi na resposta dela a essa última questão que é a ideia de oportunidade eu acho que a gente a conjuntura é uma oportunidade para que a gente elabore algumas transformações urgentes necessárias ela coloca a gente diante disso mas é isso há muito trabalho a ser feito para uma saída melhor ou uma saída pior ou enfim uma outra ou deixar que uma saída pior se desenvolva então eu acho que o que a gente tem que olhar é essa oportunidade essa oportunidade de fazer essas conexões interdisciplinares essa oportunidade de se repensar nessas bases científicas que a gente está estruturado que há tempos a crítica a ciência tem apontado para isso a crítica interna a ciência tem apontado para isso e talvez seja uma oportunidade da gente de fato poder montar grupos de pesquisa que possam lidar com esses problemas altamente complexos e que a gente possa de fato responder a um contexto que é urgente e que desponta para possibilidades futuras de que essa urgência seja mais radical mais renovada que outros contextos mais fatais ainda possam emergir então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que agarrar ela e fazer de tudo que está ao nosso alcance para poder não deixar que a coisa descambe a despeito de todo esse cenário político terrível brasileiro que vai tentar nos jogar para a pior saída possível dessa pandemia enfim agradeço todo mundo pela oportunidade o Sávio pela condição eu que agradeço muitíssimo a vocês acho que todos nós aqui aprendemos muito o que vocês trouxeram tem caminhos a serem percorridos pelas indicações que vocês fizeram de leituras de reflexões enfim há uma oportunidade aqui para terminar com a posição da Joana uma oportunidade que a gente tem que se agarrar de alguma forma espero que a gente continue discutindo sobre isso muito obrigado também a quem acompanhou o vídeo vai ficar registrado aí nos canais da Unicamp do Ifish e espero que a gente faça as próximas rodadas muito provavelmente as próximas serão virtualmente mas que não tarde muito as presenciais e que vocês fiquem bem aí como todos que estão assistindo e todos aqueles que ajudaram já falei aqui ao longo do vídeo e só renovo o agradecimento a todos que contribuíram é isso gente valeu obrigado Sávio boa noite a todos todas obrigado obrigada